Hoje vamos fazer a reavaliação do nosso amiguinho Costelinha. Vai se garantir hoje ou não? É, se garantir não pode falar, né? A AIS põe um pedido com certeza. Pes aumentão, mas vamos ver se for de gordura ou se for de músculo, né? Olha, Costelinha, realmente eu esperava mais. Explica pro público aí o que você tá com dificuldade pra ganhar peso. Então tá explicado. A verdade é o seguinte, você teve um bom ganho. Então quer dizer que a irmã do Costelinha passou o carro nele? É isso que você tá querendo dizer? É isso que você tá querendo dizer. Sabe, rapaziada, que é o Alô da Groove TV. Estamos aqui na Live Sports Nutrition. Hoje vamos fazer a reavaliação do nosso amiguinho Costelinha. Certo, Costela? Certo. E aí, como é que tá as coisas? Tá indo bem, né, graças a Deus? Olha ali quem tá te esperando. A maldita. É, só parte daí, né? Essa aqui é a maldita. Entrega tudo. Vai se garantir hoje ou não? É, se garantir eu não posso falar, né? Mas, bom aí, né? Você sabe que você já não é mais um iniciante. Isso é verdade. Não tem mais aquela molezinha de antes. Você sabe que se não der o resultado aí, mais uma começou? Não. Você é o juízo. Ah, tá. Entendeu? O juízo pode ser. Bom. O juízo pode ser. Eu vi que você veio de blusa e trampado. Puta do calor desgraçado. Acho que você tá entrando no miguel já. Pra não ver o shape. Não tem shape. Não tem shape? Não tem shape. Então você já tá se entregando já. Não. Eu vou... Você vai ver. Você tem que ver com os seus olhos. A balança aqui não diz nada. Você sabe que preto emagrece? É, eu sei. É bom você sumir então, que você vê. Eu acho que vou pra preta. Pra ninguém te ver. Eu acho que vou pra preta. Eu sou obscuro. Mas vamos fazer a sua avaliação. Porém hoje, pessoal, vocês tanto pediram, sempre nos comentários, Cadê as meninas? Cadê as meninas? Por que não deu problema nas meninas? E as meninas? As meninas estão aqui. Carol, Bruna, Júlia e Fernanda. E quem não sabe, a Fernanda passou os treinos, né? Foi um personal aí. Exato. A Júlia cuidou da dieta. Depois do vídeo do Costelinha, nós vamos avaliar as meninas pra ver se realmente elas tiveram resultados. E aí, Júlia? Ó, eu tô muito confiante. Se eu suspeito, eu vou começar a dar spoiler aqui. Mas vocês vão entender na hora que elas levantarem. Não filma muito a Bruna, não. Mas na hora que elas se filmarem, vocês vão entender. Tá querendo se superar. Tá querendo se superar. Então quer dizer que a irmã do Costelinha passou o carro nele. É isso que você tá querendo dizer. Isso aí. Eu acho que a perna dela tá maior que a sua. Nossa Senhora. Ai, você já tomou uma regaça no treino com ela, né? Não, mas ela tá treinando comigo agora. Se ela bater teu peso... Porque se eu não tiver treinando junto... Não, na verdade você tá fazendo o treino que a Fernanda passou pra ela, né? Mas aí, porque eu treino com ela, eu coloco pra ela pegar peso. Então, a gente vai tirar as medidas das pernas do Costelinha e dar a irmã dele pra gente ver. Ai, também não. Daqui a pouco vocês vão ver a evolução das meninas. A gente vai fazer igual... Por que que demorou, galera? Porque elas começaram depois. Não era justo colocar ela junto com os meninos. Porque eles estavam muito mais tempo no projeto. Então a gente deu um tempo a mais. Pra elas terem um resultado. E lembrando que pra mulher é um pouco mais difícil. Porque a questão hormonal e tudo mais. Entendeu? Então o homem tem uma facilidade maior na queima de gordura e na massa magra. Pela natureza, tá? Não mesou nada aqui. Todas as meninas também estão fazendo o projeto natural. Né? Até o momento... Igual planta. Só comida, suplementação da Growth, treino. Mas agora chega de conversa. Vamos ver os costelinha que já tá me dando. Você vê que essa blusa aqui, você acha que ia tirar ela pra pesar mais? Pode ser tímido. Pode ser tímido. Você é tímida, sei que você é tímida. Pra tirar as fotinhas lá, as que tem uma apagando de L7, você... Você tira, né? Vai. Sobe lá daqui. Medindo o seu peso. Não segure as hastes e não se movam. Medição de peso concluída. Seu perfeito aumentou... Compre suas informações pessoais e pressione em... Seu peso aumentou, mas vamos ver se for de gordura ou se for de músculo, né? Ah, esse aqui é músculo. Põe o calcão certinho aqui. Seu braço não deve tocar no seu corpo. Tá jogado esse aí, hein? Iniciando o seu exame em pólis. Não é gordura não, hein? Tá agindo que é, hein? Não é não. É assim, hein? Exame. Não é não. Não é não. Vamos ver, desce aí. Vamos esperar o print. O Cisterlinha conseguiu chegar à normalidade do peso, pela altura dele. Então, já estamos na fase normal. Isso é um bom resultado, Jackson. Quando ele chegou aqui, ele estava abaixo do peso normal. Então, digamos que você, pelo menos, estaria um trófico agora. Agora não tudo. Cisterlinha, 73.7 kg. Certo? Você aumentou aí, ó. Você estava com 69.6 kg da última a ferição. Você foi para 73.7 kg. Quantos quilos? Quantos quilos? Faz a conta aí. Rápido. Em cima, quebrinho. Hã? Quatro. Você estava com 6.0 de percentual de gordura. Você está com 6.6. 600 gramas, né? Essa conta você precisa fazer. É 600 gramas, é porcentagem. É, é porcentagem. De massa muscular, você estava com 37.3. Você foi para 39.5. Você ganhou massa muscular, Cisterlinha. Muito bem. Não, mas nem sempre ganho. Parabéns. Ganhou mais 2 kg de massa muscular. Ganhou 2 kg e 200. E você estava julgando achando que era gordura também, né? Em dois meses, praticamente. 2 do 1. É, era para ter vindo mais, né? Olha, Cisterlinha, realmente eu esperava mais. Não posso dizer que for ruim. Não é fácil ganhar massa muscular, é difícil. Você ganhou 2,5 kg de massa muscular em dois meses. Mas eu esperava muito mais. Eu também esperava. Então, realmente estou um pouco decepcionado com a sua performance. O nível de gordura será 1. 8 ou nada, né? Ele tem 4.9 kg de gordura no corpo. Mas eu quero que vocês expliquem aí o que você me falou aqui. Ah. O que aconteceu que você não conseguiu? Mas isso aí não convém, não. Ah, não? Explica para o público aí o porquê que você está com dificuldade para ganhar peso. Eu estou apaixonado, claro. Ah. Tá vendo? Nunca mais te falo as coisas. A Bruna contou o que está acontecendo com o Cisterlinha. Estou bom, bro. Está apaixonado. Não sai mais do quarto para nada. Não come, não faz nada, só fica trancado no quarto. Não come, faz nada e o trabalho. Caramba, oi, Costela. Cai no conto, né? Fazer o quê? Falou que vai até para a Campos do Jordão. É mesmo? Estou apaixonado, já fez tatuazinha já também ou não? Ainda não, ainda não. Vou fazer, mano. Bem aqui nos peitos aqui. Cuidado, você sabe, mano. Eu não faço não. E aí, Bruno, o que você está achando dessa situação? Você veio aqui falar. Então está explicado. Não vou ser contra, tá? De parabéns, tem que namorar mesmo. Mas quando você for para o quarto, leva o pote de wade. Dois litros de água. E vai fazendo shake. Tem calórico, né? É. E vai tomando shake, entendeu? Você não pode ficar trancado. Mano, você... É o quê? Calma aí, que é internet aqui, ó. É internet aí. Você não pode ficar sem comer, cara. Qualquer coisa, você perde peso, entendeu? Entendeu? Então você fica lá no quarto trancado, trabalhando. Né? Está trabalhando pesado. Para uma saúde. É. Você tem que se alimentar, cara. Não tem jeito. Leva lá as barrinhas da Grof. Verdade. Leva o whey, hipercalórico. O quarto, deixa lá. Né? Porque... Para de namorar, eu não vou falar para você parar, porque, né? Não, é que nem a gente falei, né? Que eu cheguei aos 75. É. Ao final de semana vacilei. Exato. Mas eu estou já te dando a letra. Perdi os dois, né? Entendeu? Eu não conheço a Júlia, eu pergunto para ela. Quando a gente sair. Eu levava o meu whey. Meu shake de whey sempre, entendeu? Eu levava mesmo, Júlia. Se você der exemplos, você tem que ser um exemplo. Bom, Custelinha, a verdade é o seguinte. Você teve um bom ganho, mas não foi o que eu esperava. Eu espero mais você, tá? Então, na próxima vez que a gente vem aqui te avaliar, eu vou querer pelo menos 5 quilos a mais. 5 quilos? No mínimo. No mínimo. No mínimo? Porque eu acho que você tá dando uma ramelada aí, faz um tempo que você tá dando uma patinada. Você der quanto tempo pra isso? Eu te dou mais... Dois meses, né? Dois meses. E se eu conseguir antes? Faz a avaliação antes? A gente faz a avaliação antes. Beleza, então. Seu problema, eu já sei, você não come direito. Vou correr atrás. Mas estou falando já que eu falo sempre pra você que você tá sempre ramelando na dieta, fica sem comer, entendeu? E você sabe que se eu do tipo, você não pode, cara. Você perde peso muito fácil. Fácil demais. Daqui a pouco, o geléia tá no shape aí bolado e você vai acabar com ele. Entendeu? Você sabe que o geléia tá voando, né? Você sabe que o menininho tá... O moleque tá... E falando no geléia, o geléia não está aqui conosco hoje porque o geléia conseguiu uma excelente oportunidade de emprego. Quando a gente começou esse projeto, não sei se vocês lembram, a gente falou que a gente não queria transformar os meninos em atletas. Lógico, se o objetivo deles ser atletas, ótimo, mas não era isso. A gente queria uma inclusão social. A gente queria fazer com que a musculação transformasse a vida deles de alguma forma. Pegamos dois meninos aí da comunidade, com uma expectativa de vida aí um pouco limitada e nós queríamos aumentar a visão deles, onde eles podiam enxergar. E através da musculação, que eu sempre digo, se você se dedica a algo, quando você você entra na musculação, você começa a fazer dieta, você começa a ter disciplina no treino, tudo na sua vida começa a mudar. Você começa a ser disciplinado em tudo na sua vida. Então, óbvio que as coisas vão melhorar. E o geléia foi uma coisa que aconteceu, muito bacana, um vídeo que a gente fez lá, arrumando o micro-ondas, você lembra? Lembro. Ele levou o micro-ondas lá pra ele arrumar. E a gente conversando com ele, ele falou que gostava da parte de TI, de tecnologia, de mexer com essas coisas, que ele estudava bastante sozinho. E por um acaso, um assinante aí, um inscrito do canal viu a história do geléia, viu que era um menino dedicado, viu que um moleque que perdeu uns 50 quilos aí na raça, que gostava de estudar, gostava dessa área de TI, e chamou o geléia. E deu essa oportunidade de emprego numa grande empresa, né? É uma empresa bem forte, não é? É isso que ele falou. Então, e ele conseguiu essa oportunidade através de uma pessoa que viu o vídeo e falou, pô, se esse menino é dedicado assim, pra perder tanto peso, pô, se a gente der uma chance pra ele, com certeza ele vai abraçar. E o geléia abraçou a ideia, vai começar a faculdade também, né? Hoje já começou a faculdade. É, a gente já tá fazendo. Tá fazendo a faculdade de TI, né? Isso. Então é isso, galera, é isso que a gente queria, tô muito feliz, muito realizado por ele. Pelo Costelinha também, Costelinha também tá agora com o pai dele, trabalhando. O Costelinha tem uma outra visão, eu vejo o Costelinha como mais como um empreendedor, um cara que um dia vai ter um negócio próprio dele, porque eu vejo que ele tem umas habilidades aí, ele é um cara muito sagaz, ele pega as coisas muito fácil, aprende muito fácil, eu sei que logo mais ele vai estar empreendendo aí. Não é, Costelinha? Vocês vão ver isso aí, Inter. Então vocês aguardem, que esses meninos vão dar muito orgulho, não só no shape, que o shape é só uma parte do processo, é só questão da saúde, mas em sim, a vida deles é que interessa. E também, através da vida deles, eles transformam a vida das outras pessoas, né? Eu sei que as pessoas te mandam direct. Que muda bastante depois que o nosso projeto. Então vocês transformando a vida das outras pessoas. Sim. Isso se multiplica, entendeu? Então essa pessoa que viu você, começou a treinar, de repente o irmão daquela pessoa viu e isso vai se multiplicando, é isso que a gente quer. É verdade. E é isso, rapaziada. Então, no próximo vídeo, a gente vai desvendar se as meninas tiveram resultado ou não. Então, a Júlia falou que se garante. E aí, Estelinha, o que você achou? Não sei, não. Então, rapaziada, no próximo vídeo, não percam. Vocês pediram, pediram tanto para ver, então não percam, assistam aí, curte aí o vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. E aí, Estelinha, o que você achou?